Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pepe Alarcon, aqui do Estúdio 282 e eu fico convidado pela nova mulher para testar os produtos da Bambuliz para cabelos lisos ou alisados. Estamos aqui com a nossa modelo Lucy. Olá gente! Vamos lá? Vamos! Agora a gente vai iniciar o primeiro passo, que é o shampoo. É sempre indicado mesmo com a ponta dos dedos. Se tiver a unha muito comprida, evitar de esfregar muito, porque senão acaba machucando o couro cabeludo. Então sempre espalhar bem o shampoo, deixar ele fazer espuma, né? Espalhar bastante no couro cabeludo, que ele vai descendo o couro para as pontas sozinho. Cabe de dar de duas a três pães de shampoo, para deixar o cabelo bem limpo, para os próximos passos. Agora uma dica muito importante é sempre retirar bem o excesso da água com a mão e logo após com a toalha, na aplicação da máscara. Pode passar a máscara da raiz até as pontas. Não tem problema de passar na raiz, porque ela não deixa nem oleosa, nem aquela raiz muito pesada. A gente deixou uma pausa de 10 minutos. Um indicado é deixar de 10 a 20 minutos. Agora a gente vai enxaguar para aplicar o próximo passo. Uma dica importante é sempre deixar a água de morna para fria. Agora após o enxaguar da máscara, novamente tirar bem o excesso da água com a toalha, para aplicar o condicionador selante. Após bem enxar e distribuir bem o produto, deixar de pôr no máximo três minutos. Após os três minutos de pausa, enxaguar bastante para a retirada do produto, para a gente iniciar a finalização. Agora a gente vai aplicar o finalizador, que é para proteger o calor do secador e da chapinha. Ela ajuda a tirar o frizz e deixa com muito brilho. Agora a gente vai secar porque ela é uma linha termoativada. Bom, gente, depois de todos os passos já feitos, a gente finalizou com uma escova. Como eu já disse antes, seria um produto termoativado. Bom, a minha opinião eu gostei bastante, achei que ficou com bastante brilho. Não ficou um cabelo pesado por conta dos silicones solúveis, que é o diferencial da marca. E o brilho está incrível, fantástico. O que você achou, Lucie? Eu amei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Um beijo. Ai, tchau. Um beijo. 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 Obrigado.